Oi pessoal, são quatro e meia da tarde e eu recebi ao meio dia junto com vocês as acusações pela imprensa de que eu faria parte de uma lista da Operação Lava Jato. Eu quero dizer a vocês que eu não recebi doação da Odebrecht e tem algumas especulações sobre essa lista que eu quero dividir com vocês, afinal de contas eu preciso me defender do que surge pela imprensa. A primeira é que nós temos as listas com as acusações e temos uma lista que fala que o PCdoB do Rio Grande do Sul não recebeu nada. Isso consta aqui no dia 6 de setembro de 2012. Vejam vocês que é exatamente quando eu começo a cair nas pesquisas de intenção de voto. Portanto eu deduzo que se eles quiseram me dar dinheiro, não deram porque viram que eu não tinha viabilidade eleitoral nenhuma. Além disso, aqui tem as dívidas que nós assumimos nas eleições de 2012. Mais de 640 mil em meu nome e mais 179 mil em nome do meu partido. Se eu tivesse recebido todo esse dinheiro eu não teria caracterizado a eleição de 2012 como a mais dura da minha vida. Então eu quero que vocês saibam que além de surpresa como vocês, eu sou a maior interessada em ter acesso a isso que tive apenas pela imprensa. Por isso estou requerendo à justiça informações para poder ter acesso a todas as investigações. Obrigada pela confiança, um beijo e boa luta.